Quanto é, moço? São 100 rupias, senhora. Tenho certeza? É isso mesmo? Toma. Tá aqui, moço. Claro que eu não tenho namorada nenhuma na gente, nem em qualquer outro lugar. Eu não sei. Sou você. Não é que posso te sentir isso. Assim. Vambora, moça, vambora. Vambora, meu Deus. O Amadie gosta muito de mule parada. Se não comer isso, tenho certeza de que não vai comer mais nada. Tem uma loja aqui perto que vende. Você não acha melhor consultar no Span? Nem. Não, Maia. Esses assuntos, quando acontecem, não devem atravessar a parede de caça. É por ali. Eu só quero ir embora, Chiara. Eu só quero ir embora daqui. Tá bom, tudo bem. Eu vou ligar pra agência. Eu vou que vá pra qualquer lugar. Hoje à noite, pra qualquer lugar. Eu só quero sair daqui. Não, 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 não. Não, vamos fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Amanhã eu vou na loja do seu opache e converso com ele. Conversar mais o quê? Ué, estabelecer as regras do acordo. Deixa comigo, Duda. Você não está em condições de tomar nenhuma atitude sensata. Concorda comigo? Você viu como ele estava com ela, Chiara? Você viu? Eu vi, eu vi, eu vi. E não conhecia. Conheceu no dia do casamento. Casou, obrigado. Como é que eu pude ser tão burro? Como? Acreditar em tudo que ele dizia, onde é que... Eu devia ter entrado lá. Eu devia ter entrado naquela casa. Era isso. Devia não. Você ia acabar se arrependendo. Ouve o que eu estou te falando. Você ia se arrepender. Agora, eu entendo o teu impulso. Eu entendo, eu entendo. Acho que se fosse eu, também ia querer jogar na cara da moça que ela também estava sendo enganada e que não saiu tão vitoriosa assim quanto ela achou que saiu. Mas pensa bem, Duda. Que culpa tem essa moça de ter se casado com ele? Provavelmente ela nem sabe que você existe. Ah, Chiara! É, mas não é não? Não é verdade? É você pelo menos descobrir o engano. Agora ela vai passar a vida inteira enganada porque não sabe que o marido dela tem um filho com você. Ah, o Raji, quando souber que você está grávida, vai levar um choque. Ouve o que eu estou te dizendo. Isso é, você é aquele já não sabe, né? Agora, Duda, fazer um escândalo só vai atingir a pobre da moça, sabe? Coitada, não faz isso. Eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora daqui. Quando eu vi o jeito que ele olhava pra ela era o mesmo jeito que ele olhava pra mim. O mesmo... O mesmo jeito de estender a mão. Chega. Chega. Ele morreu pra mim. Morreu. Eu só quero ir embora daqui. Eu só quero ir embora. Melhor assim, melhor assim. Eu acho que a gente tem que deixar as malas prontas, né? Eu acho que a gente tem que deixar as malas prontas, né? Eu acho que a gente tem que deixar as malas prontas, né?